Opa! Então, beleza. Um assunto que nós vamos falar agora é sobre o trítono, né? Na verdade, assim, é... o que é que eu sei sobre o trítono? Corre a lenda que esse intervalo é o intervalo do capeta, do capiroto, né? Por quê? Porque a primeira, por ser um intervalo, uma distância entre duas notas, no caso Mas que não traz uma certa sensação de equilíbrio, de conformidade, de consonância Ele dá uma sensação de dissonância E na época em que se falava nesse... no uso desse termo, do trítono, né? Era uma época muito sombria da história da música ocidental O período da música medieval, aproximadamente Então, assim, dá pra se entender mais ou menos assim, da seguinte forma A música medieval é uma música baseada no canto-chão Era calcada em modos gregorianos, nos modos litúrgicos E ainda não se falava nesse período da história da música Sobre aquilo que nós conhecemos hoje como a tonalidade, né? Quando se falou em tonalidade na música, na história da música O que até hoje tá aí em evidência foi a partir do século XVI por XVII, né? Com a música barroca Então, esse... o tonalismo acompanhou a história da... da humanidade E a própria história da música a partir desse período, né? Da... com a essência da música barroca A partir do... desse período até então Então, o que se acontecia desse período Da música barroca de 1600 e alguma coisa até 1700 Pra baixo, que até 1450, que seria a música medieval A gente... qualquer coisa que... que soava fora De alguma coisa que não fosse consonante ou agradável aos ouvidos Era atribuído ao capeta, né? Então, o tritono nada mais é Do que você pegar aqui duas notas Por exemplo, a nota Fá e Si, né? Da escala de Dó E você utilizar esse acorde aqui, ó Trocando em miúdos Se eu utilizar a nota Fá e ao invés de Si a nota Dó Eu vou ter aqui um intervalo de quinta Ok? Esse intervalo de quinta, ele é bastante usual no Rock, ó E na verdade, quando se fala nesse... Nesse tritono é quando eu deixo de usar É... o intervalo de quinta E eu utilizo um intervalo de quinta... Quinta... quinta menor ou quarta sustenida, ó No caso aqui, eu estou utilizando a nota Sol E a nota Dó, C, E Mas no caso de Fá e Si Fá e Dó seria quinta, né? Até porque... É... a quinta de... De Fá e Dó Dentro do raciocínio da escala de Dó Por exemplo, Fá, Fá, Sol, Lá Si, Dó, certo? Eu estou utilizando esse raciocínio na escala de Dó Certo? É... se eu utilizar o mesmo princípio Ao invés de contar a partir de Fá Mas em Dó 1, 2, 3, 4, 5, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Aí no caso seria uma quinta menor Né? E no máximo uma quarta sustenida Até porque Sol susten... é... Fá sustenido e Sol bemol São duas notas enarmônicas Aliás, enarmonia, né? Que a gente chama aí É quando uma nota musical tem dois nomes Dois nomes distintos Mas na verdade o resultado sonoro é o mesmo Sol Sol bemol Fá Fá sustenido Certo? Então assim É como se na verdade eu Ao invés de ter um semitom Entre Mi E Fá Eu teria um semitom entre Mi E Fá sustenido Aí eu teria nesse caso aqui 1, 2, 3, 3, 3 tons Nessa Na utilização desse trítono, né? Pra mim poder ter um acorde perfeito Entre a primeira e a quinta Eu teria que ter um semitom Na terceira e na quarta Aí no caso a quarta Ou se torna sustenida Ou a quinta se torna menor Então na verdade é isso Então na verdade é isso O trítono Essa explicação toda Tá? E essa lenda toda Que se fala em relação a Ser o acorde Do demônio É mais na verdade Uma lenda Que se a gente for Analisar a própria história Na No período da história Da música medieval A gente sabe Que o conhecimento Não era muito acessível Aos homens E Tudo que se fazia Em torno De qualquer coisa Era Era A igreja Era a sombra de tudo Enfim Então é isso Agora só que tem um detalhe O disco Diablos e Música Da banda Da banda Slayer Quando eles lançaram Esse disco Que vocês tiverem Curiosidade de procurar Tá aí a internet Pra poder Desauxiliar Foi um disco Apenas em homenagem A esse acorde O trítono Né Ao O acorde do demônio Na verdade A banda Slayer É uma banda De Thresh metal Pesado E tal Aquela coisa bem Bem Pesada mesmo Eles fizeram Esse disco Apenas pra homenagear Este acorde Né Mas se você For observar O encaixe Do Do disco Ele não é nada Sugestivo Ele é bem Ele é bem De acordo Com o nome Da Do disco Mas É Às vezes Muitas bandas Internacionais Tal De nome Internacional Sei lá Até nacional Mesmo Fazem Essa 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 escolha De De nomes Fantasiosos De nomes Litúrgicos Mas Às vezes É mais É mais Uma Questão De propaganda Pelo menos É no que Eu acredito Né Que o que Deveria ser Importante Seria Música Entendeu Então assim Um pouco de história Música Nada São informações Relevantes E às vezes São importantes Também Para quem Quer Estudar Um pouco Sobre História Da Música Ocidental Valeu Essa Minha Contribuição De hoje Então Eu vou Fazer Aqui ó Ok